Primeiramente, a Regina responde de como vai funcionar, qual vai ser a porcentagem de alunos dentro de sala de aula quando as aulas presenciais voltarem na rede municipal de Tapira. Nós só vamos organizar os grupos a partir dessa pesquisa individual que as escolas vão estar chamando, os pais, os professores vão atender e aí a partir do momento que nós tivermos o número, nós vamos dividir cada classe e pensando em atender terça e quarta um grupo, quinta e sexta no outro, vai depender desse número de pesquisa para essa organização. Nós, desde que assumimos, estamos fazendo plano A, plano B, plano C, de acordo com a faixa, então agora nós sentimos a necessidade dessa pesquisa para a organização deste momento. A Regina Gracine também falou sobre a volta das aulas nas escolas particulares de Tapira. Existe um decreto do prefeito que pede para que as escolas particulares, para que elas voltem a atuar presencialmente, tá? Se for de forma remota, está liberado o funcionamento. Eu sei que algumas escolas até já estão trabalhando nesse sistema. Agora, presencialmente, o que nós estamos pedindo, o que o decreto pede, eu até já me antecipei ao decreto, encaminhei ofício para todas as escolas particulares, para que providenciasse o seu protocolo, o seu plano de volta às aulas. E eles precisam protocolar na Prefeitura, encaminhando a Secretaria de Saúde ao Comitê Covid, para que seja feita uma avaliação desse plano e, se autorizado, dar início às aulas presenciais, sempre de acordo com a fase que nós nos encontramos.